Olá a todos, no âmbito do manual, no projeto de manual login para o Sétimo Mono, vamos fazer uma sessão sobre relação 3D, primeiro utilizando o Tinkercad como aluno e como professor e depois uma breve demonstração sobre o SketchUp. Vamos então dar início à demonstração, o Carlos vai criar, aceder à plataforma como professor, vamos começar por aí, Carlos. Ok, bom, então olá a todos, aqui a nossa ideia não é apenas mostrar como é que o Tinkercad funciona, mas como é que nós podemos usá-lo para acedermos mais facilmente aos trabalhos dos alunos e para fazermos a gestão dos vários projetos. Então, depois de entrarmos no Tinkercad com a nossa conta, que pode ser escolar ou não, com qualquer tipo de conta serve, uma coisa importante é, no vosso perfil de utilizador, ter aqui a opção que iremos usar o Tinkercad como professor. Ok? É possível que alguns de vocês ainda não tenham isto definido, portanto, se definirem isto, irá aparecer aqui uma nova opção que diz classes. Estas classes servem para criar as nossas turmas e criar também os nossos alunos ou associar alunos à nossa turma. Então, como é que isto funciona dentro das classes? Basta clicar em criar uma nova aula. Vamos inserir aqui um nome. Eu vou-lhe chamar Alguina. Vamos pôr qual é que é o nível. Vamos pôr aqui que é a sétima série, 12, 13 anos. E, portanto, podemos escolher aqui o assunto. Eu vou colocar tecnologia. Portanto, com estas opções definidas, vamos criar aqui a aula. E irá surgir aqui na lista das nossas turmas, irá surgir esta, neste caso, eles chamam-lhe, chamam-lhe, chamam-lhe aulas. Portanto, aqui a nossa aula. Agora, nós podemos aqui adicionar os nossos alunos. Isto é ótimo se os nossos alunos não tiverem, por exemplo, contas de e-mail. Ou se houver algum que não tenha uma conta de e-mail. Portanto, podemos adicioná-los aqui. Podemos inserir um em um. Ou colar aqui uma lista dos nossos alunos. Portanto, eu até vou usar esta forma, que seria a forma mais típica de fazer. E agora era só colocar aqui os nossos alunos, um em cada linha. Por exemplo, eu vou criar aqui um aluno para a Fernanda. E vou criar um para o José Antônio. Só para não ter um. Para ter mais de um. Portanto, e vou adicionar aqui estes dois alunos. Ao adicionar os alunos desta forma, será acrescentado aqui um nome que será a informação de login. Portanto, nós teremos de fornecer a cada aluno este código. Este código irá funcionar como uma espécie de uma password. Apesar de não ser bem uma password, mas irá funcionar como uma password. E iremos também dar-lhes, dar aos alunos, este código, este código da turma. Com este código e esta informação de login, os alunos conseguirão entrar no Tinkercad e ficam logo associados à nossa turma. Se for necessário adicionar mais um aluno, podemos voltar a adicioná-los. E até posso adicionar por aqui. Aqui eu vou pôr a Maria Antónia. E aqui no apelido, que será a tal informação de login, que se for necessário eu até posso editar de uma forma mais manual. Mas neste caso eu vou salvar as alterações assim como está. Prontinho. Portanto, estes são os meus três alunos. De qualquer forma, fornecendo este código, se os alunos tiverem um login próprio do Tinkercad, eles também se vão associar automaticamente à nossa lista de alunos. Portanto, isto que eu estou aqui a mostrar é só na eventualidade de os alunos não terem um login próprio ou não terem uma conta de e-mail na qual podem criar o seu login. Então agora, vamos passar novamente à Fernanda e ela vai fazer a demonstração do ponto de vista de aluno, utilizando estes dados que, entretanto, eu lhe iria fornecer. Ok? Então, eu vou parar aqui a minha apresentação. Eu vou pôr até aqui no chat para a Fernanda poder depois... Vou pular mais facilmente. Certo. Eu já estou a apresentar o meu... Certo. E então, eu agora estou no ecrã inicial do Tinkercad e agora, nem sempre isto existiu, mas agora já existe a possibilidade de turmas. E então, quando eu clico na opção para entrar, tenho aqui a opção alunos em turma. E vou colar aqui o código que o Carlos criou para poder ir então para a minha aula. Também posso colocar o nick, ou tenho que colocar o nick, que é aquele código que o Tinkercad fez ao adicionar o nome. O lado do professor é o que eles chamam informações de login, é o tal nick. Exato. E agora está a ceder e, portanto, qual é a vantagem desta solução? É os alunos não terem que usar o próprio e-mail para se registarem, ou não terem que usar dados pessoais. O professor adiciona os alunos e eles só têm que ter o código e o nick, que depois de colocar o nome, eu tinha que criar este nick com este código a seguir. Geralmente feito pelos nomes e depois por um código que é quase automático. Então, estou no ambiente de trabalho do aluno, que pertence a uma turma, e vou começar a criar o meu primeiro projeto. Clico nesta opção criar novo design e, a partir de aqui, vou entrar no ambiente de trabalho normal do Tinkercad, como se eu tivesse uma conta, se tivesse uma conta registrada com os meus dados pessoais. Está a abrir. Isto demora sempre um pouquinho. Espero que me mire muito. Não. Nós esperamos. Pronto, cá está. Abriu, então, o ambiente de trabalho do Tinkercad. E o que é que eu tenho aqui? Tenho aqui uma grelha, que é o ambiente de trabalho do Tinkercad. É onde é que eu vou fazer os meus objetos. Esta grelha está organizada por milímetros, mas eu posso mudar aqui o tamanho e alterar, em vez de ser dois, pode ser cinco, conforme aquilo que eu quero fazer. É como se fosse uma folha quadriculada daquelas que nós usamos na escola. E é em cima desta grelha que nós vamos, então, os nossos objetos, que vamos criar com as formas. Para começar a trabalhar, nós podemos ainda, com o scroll do rato, fazer zoomar, zoominho, aproximar e afastar. Ou, então, com o botão do lado direito, rodar o nosso plano de trabalho. Também temos, depois, aqui do lado esquerdo, o mais e o menos. E, em cima, vou usar a pequena demonstração que vamos fazer, portanto, não vou perder mais tempo com as características. Depois, usamos muito esta parte do lado direito, onde tem as formas autóncticas que podemos utilizar, que já estão feitas. É só nós darmos o tamanho que queremos. E temos outras opções que podemos usar aqui. Números, caracteres, conectores, entre muitas outras opções que podemos escolher. As mais utilizadas, ou as que utilizamos mais facilmente, pelo menos quando começamos a trabalhar, são as formas, os números e, às vezes, os conectores para ligar os objetos. Agora, vamos fazer, por exemplo, a casinha. É sempre a casinha, a primeira, não é? É a primeira exercita. Então, para fazer a casinha, vou escolher o quadrado e vou... Quando eu largo, ele fica sempre assente no plano do trabalho. E o que é que eu tenho aqui? Tenho aqui, quando eu clico nestes quadradinhos brancos, ele mostra-me a medida do meu quadrado. Eu posso puxá-los manualmente ou posso mudá-los assim. Imaginem que queria que a camisinha tivesse 80, por... Já está deste lado. E agora... Oi? Por... 50. Já não é a nossa casinha. Eu posso ainda mudar aqui a cor, se eu não quiser pôr desta cor, posso mudá-la. E posso usar a outra funcionalidade, mas vou usá-la a seguir. Mas as nossas casinhas são vazias por dentro, porque temos que fazer as construções. É como os alunos querem modelar as salas de aula. E então, para ser mais rápido, há muitas formas. Pode-se fazer com mais cuidado e mais... Mas neste caso, nós vamos fazer de uma forma mais rápida. Eu vou fazer o retângulo, que vou mudar de cor para notar a diferença. E vou colocá-lo aqui. E depois já acerto melhor. Este, vou fazê-lo, por exemplo, com menos 6 milímetros ou menos 10. 6 é capaz de dar. Em vez de 80, vou pôr a 74. E em vez de... 20, de 60, vou pôr de 44. Eu vou virar isto superior para ver de cima, que é mais fácil acertar isto. Claro que isto não pode ser feito assim a olho, se fosse um projeto a sério. Mas pronto. Isto é uma breve demonstração, também não dá tempo para muito mais. E o que eu tenho aqui? São dois retângulos, um dentro do outro. Porque eu quero fazer um orifício no primeiro retângulo. E então, mas... Agora, clico aqui em orifício para tirar a cor. E ele fica assim um dentro do outro. Mas ainda é só um objeto. Para que ele faça mesmo o orifício, vou ter que selecionar os dois. Oi? Não selecionei bem, porque não me apareceram aqui. Então. Por que é que ele me fechou as shapes agora? Ai, eu pus as duas... Mas estão os dois selecionados. Sim, mas estão os dois com o orifício. Eventualmente deixa-me virar isto. Estas coisas a contar. Acho que carregaste sem querer no botão do orifício. Sim, já tinha selecionado se calhar os dois e... Volta só uma vez atrás. Ou volta a pôr a cor no de fora. Sim. Já tinha selecionado. Eu tinha que desagrupar o primeiro. Já está. Pronto. Eu já tinha agrupado. E já ficamos com o nosso retângulo. Isto é o que acontece. Às vezes, quando estamos a trabalhar em TinkerCAD. Às vezes, para avançar de pressa, agrupamos e depois já estava a reconhecer como se fosse só uma. Mas, entretanto, já tenho, então, o retângulo feito. Agora, para fazer, por exemplo, uma porta. Esta casa está baixinha. Eu posso aumentá-la. E, portanto, a puxar aqui. Ou, automaticamente... Ou, então, aqui. Mudar o número. Se eu quisesse ter uma casa com uma altura de... E agora, vou fazer uma porta. Funciona quase igual como fizemos com o orifício. Mas, vou fazer uma porta. Eu tenho aqui, então, outra vez o quadrado. Este quadrado, eu deixei 3 milímetros, mais ou menos. Se eu deixar este com 6 ou com 8, ele já vai chegar para fazer o orifício. E vou querer, por exemplo, que tem 20. E este tem 20. Posso mudar este aqui para 15. Para não ficar uma porta tão grande. E agora, vou pôr... Aqui, onde quiser fazer a porta. Se eu quiser ver se ela se vê para todos os lados. Posso rodar normalmente com o rato. Posso ir logo aqui a superior. E veja que está a sair para os dois lados. E agora, tenho que selecionar este retângulo como orifício. E depois, selecionar outra vez os objetos todos. E dizer que quero agrupar. Ao agrupar, já fiz a porta. Eu não vou fazer as janelas, porque o processo é exatamente igual àquilo que já fizemos. O que é que eu vou fazer? O telhado para a casa. E para fazer o telhado para a casa, eu vou buscar a peça e andar aqui a tentar acertar. Mas há outra forma mais fácil. Se ficar aqui em cima. Aqui em cima. E... Eu vou mudar o meu plano de trabalho para a parte de cima da forma. O que é muito... O que nos facilita muito quando queremos por formas umas em cima das outras. Porque se eu agora vier buscar um telhado. E eu andei a mudar a casa para ver. Agora vou pôr o telhado de outra cor para se ver melhor. Eu tinha que andar a levantar para cima e podia fazê-lo aqui nesta forma. Nós conseguimos levantar para cima para tirar os objetos do plano de trabalho. Mas assim o meu plano agora está ao nível da minha casinha. Ele fica logo assente. Eu só tenho que... Se eu quiser posso rodar. Ou então posso trabalhar logo as medidas. Eu tinha dado aqui 50. E deste lado 80 ou 70. E já tinha... Se calhar dei mais. Mas eu posso ir a ver aqui superior. Se eu quiser acertar bem o telhado com a casa. Ficar mesmo certinho. Então venho aqui para que ele fique mesmo em cima do retângulo direitinho. E agora posso rodar outra vez. Já tenho aqui a minha casa meia construída. Assim uma casa muito rapidamente. Mas eu agora preciso que o plano passe outra vez por baixo. Então fixo a tecla W. Pronto. Já passou. Tinha o telhado selecionado. E passo o plano outra vez para o eixo do zero em vez de estar em cima da minha casinha. E a partir daqui posso continuar a construir com as formas como quiser. Ou fazendo o orifício e o jogo colocando formas umas em cima das outras. Outra questão que eu acho importante no TinkerCAD para além das formas. Agora podíamos continuar aqui por as formas todas que nós quisermos. É o texto. É o texto. Os números e texto. Porque nós já temos as feitas uma a uma e podemos construir, usar uma ou usar frases, fazer frases com isto. Mas também temos a hipótese de fazer um texto ou uma palavra logo de cada vez. Nós não temos nada vermelho, vou deixar assim. O retângulo inicial é vermelho e eu já ia mudar para que não ficasse a mesma cor. Quando clicamos no texto, abre-nos outra vez a caixa, este menu, esta janela, em que podemos mudar a cor e podemos escrever aqui o texto. Podemos escrever o texto, por exemplo, o professor, é uma palavra grande. Não temos muitos tipos de letra. Temos quatro com o que está por defeito e mais três. Podemos mudar se quisermos, mas temos estes mesmo. Pronto. E agora aqui podemos puxar um destes retângulozinhos brancos e aumentar, mas não fica proporcional. Só está a aumentar e a diminuir conforme eu puxo, não é? Se eu quiser que fique proporcional, então eu tenho que clicar no Shift e depois sim puxo e ele aumenta e diminui proporcionalmente o objeto completo. Se não, eu já o virei até. Se não fica... Se não fica... Ao contrário. Sim, exato. Se não fica... Se eu não fizer Shift, eu estou só a aumentar e diminuir uma parte, tal como para cima. Eu posso puxar para cima, aumentar a altura dos objetos e diminuir, mas só estou a aumentar e diminuir o ponto que estou a fixar. Os outros não. Se eu quiser aumentar e diminuir, por exemplo, de dois lados, então eu uso a tecla Alt. Com o Alt eu puxo um lado e ele aumenta-me dos dois. Não aumenta dos quatro, aumenta dos dois. Não é proporcional. Pronto. São algumas dicas que facilitam o uso do Tinkercad. Eu acho que do Tinkercad já é o essencial. O que é que parece? Queres avançar mais? Sim, eu agora avanço no lado do Tinkercad do professor para ver esses trabalhos, então para a tua partilha para eu fazer agora a minha. Então vamos aqui partilhar o meu. Ok. Então, aqui foi uma simulação em que a Fernanda estava a assumir o papel de uma aluna desta turma que eu tinha acabado de criar. Agora, obviamente que os alunos têm lá uma opção para partilhar o seu projeto com alguém, através de um link, mas se usarmos esta estratégia da criação da aula, aqui dentro do Tinkercad, nós conseguimos aceder ao trabalho dos alunos. Por exemplo, no mesmo ecrã onde eu estava há pouco, consigo ver aqui que houve atividade por parte da Fernanda e se eu clicar no utilizador dela, eu consigo aceder aos vários projetos que ela vá fazendo. Então, tudo o que ela fizer com aquele utilizador associado à minha aula vai-me aparecer aqui. E eu posso não apenas conseguir ver o que é que ela fez, como posso, se for necessário, eu posso editar o projeto de qualquer aluno. As edições que eu fizer depois, portanto, refletem-se mesmo no trabalho do próprio aluno. Se eu voltar aqui às minhas aulas e tenho ali outra opção que me vai permitir ver os desenhos, estes desenhos é os projetos de todos os alunos da turma. Portanto, se eu tivesse mais alunos com vários projetos, eles apareciam aqui todos seguidos. O Tinkercad não serve apenas para modelos 3D, também serve para criar circuitos, por exemplo, com Arduino. Também irá aparecer aqui se os alunos estivessem a trabalhar com Arduino em vez de estarem a trabalhar com modelação 3D. E, portanto, este acaba por ser um bom exemplo da utilização do Tinkercad com os nossos alunos. Portanto, se eu for aqui a outra turma de testes, se eu for aqui ver os desenhos, eu consigo ver os vários projetos de alunos diferentes. Portanto, consigo ver aqui tudo e até mexer. Ali o que a Fernanda fez, não estava a atualizar porque foi feito há pouco tempo, mas depois eles ficam aqui para acedermos a eles mais facilmente. Pronto. Então, em relação ao Tinkercad, como viram, é bastante simples de usar. O Tinkercad pode ser ensinado facilmente até alunos de primeiro ciclo. E, então, é uma ferramenta em que nós conseguimos pôr os alunos muito rapidamente a trabalhar. A outra ferramenta que nós vimos aqui mostrar um pouquinho é o SketchUp. O SketchUp é uma alternativa ao Tinkercad. Portanto, o acesso é feito através de edu.sketshup.com. Aqui é importante saber que a versão, só existe uma versão grátis para as escolas. Portanto, os alunos teriam de ter, obrigatoriamente, uma conta de e-mail institucional ou da Google ou da Microsoft. Portanto, se tivessem contas Gmail não servia. Tem que ser mesmo uma conta institucional. E o administrador do domínio na escola, por exemplo, do G Suite, teria de instalar esta ferramenta para poder ser usado pelos seus professores e alunos. Bom, de qualquer forma, passando essa fase e chegando aqui ao SketchUp, no fim de fazer o login, uma grande diferença é que estes projetos ficam guardados, mesmo com o formato de um ficheiro, na pasta, numa das pastas do Google Drive ou do OneDrive, consoante o tipo de utilizador que usamos. Então, aqui vamos ver como é que criamos um novo projeto. Vamos aqui a criar novo. Escolhemos aqui, por exemplo, um modelo simples em metros. Portanto, que é a unidade de medida. No Tinkercad, será sempre em milímetros. Portanto, aqui o ambiente de trabalho é algo mais complexo. Existem mais ferramentas e a forma de criar os objetos funciona de uma forma ligeiramente diferente. Não é que seja mais fácil ou difícil. É diferente. Para alguns projetos pode ser mais fácil no Tinkercad. Para outros projetos pode ser mais fácil no SketchUp. No entanto, em termos de ensinar, eu pessoalmente acho que é mais fácil aprender a usar, pelo menos para alunos mais novos, no Tinkercad. Bom, então vamos ver aqui logo como é que é o funcionamento básico aqui do SketchUp. Então, para começar, há aqui uma série de ferramentas de desenho. Por exemplo, eu escolhi aqui uma ferramenta que me vai permitir desenhar um retângulo. E aqui, em vez de eu criar logo um objeto em três dimensões e que arrasto para aqui, eu começo por desenhar objetos em duas dimensões. Portanto, começo pela base. Este bonequinho está aqui apenas para nós termos uma percepção da escala que estamos a usar. Sempre que nós fazemos um desenho, ali no canto inferior direito, aparecem as medidas. Por exemplo, aqui tem 1.16 metros por 2.41. Se for necessário, também podemos aqui definir as medidas à mão. Por exemplo, se eu escrever 4, nem é preciso clicar em lado nenhum, é começar a desenhar e escrever. Portanto, 4,3 enter, ele faz-me um retângulo de 4 metros por 3. Depois, como é que nós transformamos isto num objeto em 3D? É aqui com uma ferramenta que serve para, que diz mesmo, em push e pull. E com isto eu vou fazer crescer o meu objeto até a altura que eu quiser. Portanto, aqui também, se fosse necessário, eu podia dizer que são 5. Carrego no enter e ele coloca isto com 5 metros. Neste caso, vou voltar atrás. Este puxar para cima funciona com todas as faces, este empurrar e puxar. Portanto, se eu agora decidir empurrar esta face, isto funciona em qualquer face ré. Portanto, como veem, também é bastante fácil pôr isto aqui à nossa maneira. Aqui, para manipular a câmera, não é tão prático como no SketchUp. Ou melhor, não é tão prático como no TinkerCAD. Tenho aqui umas ferramentas que me permitem orbitar. Portanto, a rodinha do rato também permite fazer scroll. E depois também tenho aqui outra ferramenta que permite andar para um lado e para o outro. Então, fazendo aqui também algo idêntico ao que a Fernanda fez. Mas vão ver que a estratégia é bastante diferente. Portanto, eu já tenho aqui a minha estrutura da casa. Neste caso, nem me preocupei com medidas, nem nada disso. E agora vou desenhar uma porta e uma janela. Aqui, as portas e as janelas são desenhadas com, por exemplo, também com esta ferramenta de desenhar um retângulo. E é como se eu estivesse a fazer novamente um desenho em duas dimensões. Portanto, desenho ali a porta e desenho aqui uma janela. Ok? Agora, esta casa, ao contrário da casa que a Fernanda fez, não é... Por um lado não é oca, mas por outro lado é. Já vão perceber o porquê. Então, para percebermos que ela não é oca, se eu usar a tal ferramenta do empurrar e do puxar, se eu empurrar a porta, eu consigo ver que a casa, portanto, é como se não tivesse paredes. Mas, portanto, eu vou deixar aqui a porta um bocadinho saliente. E com a janela acontece o mesmo, portanto, eu posso pôr para dentro ou para fora. Vou deixar também assim um bocadinho, portanto. Em termos de fachada, isto até ficava com um bom aspecto. No entanto, nós conseguimos perceber que isto não é propriamente oca, mas já vamos tratar disso. Antes disso, vamos fazer aqui um telhado. Também temos uma ferramenta que nos permite fazer uma linha. Nós... Aqui o truque é fazer o desenho do sítio onde o telhado vai passar. Ok? Vamos ficar assim. Agora vamos orbitar aqui mais um pouquinho. Portanto. E agora, esta linha, eu vou puxá-la para cima. E existe aqui uma ferramenta que me permite mover um objeto. Por exemplo, se eu fosse mover aqui este objeto, eu conseguia pô-lo no outro lado. Mas se eu pegar numa aresta, eu consigo também fazer com que ela vá atrás do rato. Portanto, eu consigo pôr isto como eu quiser. Ao contrário do Tinkercad, em que os objetos são logo coloridos e depois nós temos logo ali uma forma, logo à vista, para mudar a cor. Aqui temos um painelzinho de lado que tem várias opções e uma delas permite-nos escolher uma cor que podemos usar aqui com este balde de tinta para pintar qualquer uma das faces que a gente queira. Portanto, aqui já funciona mais tipo pintura à moda do peito. No entanto, não temos apenas cores lisas, também temos a possibilidade de usar texturas ou materiais. Por exemplo, existe uma textura específica, por exemplo, para vidros. Eu vou usar esta para pintar aqui isto. Existem texturas específicas para telhado. Está aqui logo um com umas telhazinhas. Estava aqui um bocadinho lento. Portanto, como veem, aqui em termos de texturas, o SketchUp é um pouquinho mais avançado. Mas em termos da criação, apesar de, no fim de percebermos como funciona, é ser rápido, os alunos a aprenderem a usar isto terão mais alguma dificuldade em usar estas ferramentas todas e em manipulá-las. Agora, algo aqui interessante que vai acontecer. Por exemplo, uma vez que eu optei por usar aqui um vidro, se eu orbitar, eu na verdade consigo ver que a casa agora até parece que é oca. Ok? E até está ali o homenzinho dentro. Então, por isso é que eu há bocado disse que ela, ao mesmo tempo, não é oca, mas é. Portanto, quando nós usamos uma transparência, que no TinkerCat também podemos usar cores transparentes, aí ele deixa-nos ver o interior. No entanto, para todos os efeitos, é como se esta parede fosse feita de papel. É tão fina como papel, não tem uma espessura. Aqui esta, como eu empurrei a janela para dentro, parece que tem uma espessura. Mas, se fôssemos ali bem analisar, ali aquela parede não a tem. Pronto. Isto é uma ferramenta que também depois, no fim de alguma prática, acaba por ser um bocadinho mais intuitiva do que é logo nas primeiras utilizações, obviamente. Mas que também permite criar objetos bastante interessantes. Agora, há algumas dificuldades que os alunos vão ter aqui em utilizarem, por exemplo, o SketchUp. Coisas que no TinkerCat são muito simples, por exemplo, adicionar uma esfera, é só pegar no objeto e usá-lo aqui. Se eu quiser criar uma esfera no SketchUp, já é um procedimento muito mais complicado. Já implica desenhar, e este aqui só para demonstração, por exemplo. É preciso desenhar uma circunferência no chão. Vamos aqui chegar um bocadinho mais para o lado. Depois era preciso desenhar outra circunferência num eixo diferente, ligeiramente maior do que a primeira. E depois era preciso ainda vir aqui usar outra ferramenta, que é esta aqui, que era para dizer que este objeto iria seguir o outro. Portanto, não é um procedimento super fácil. Portanto, estão aqui a ver mais ou menos o que é que ia dar. Então, elas têm as suas vantagens e desvantagens. O TinkerCat é mais fácil para começar, para alunos do básico. O SketchUp, talvez para alunos mais velhos, poderia ser uma boa opção. Ou em que os alunos já têm muita experiência em trabalhar com ferramentas deste género. Bom, então, aqui acabámos por fazer uma apresentação muito breve entre duas das ferramentas que poderão ser usadas no sétimo ano para os alunos trabalharem com modelação 3D. Depois, no nosso manual, teremos alguns recursos para mais do que uma alternativa. Portanto, quando as nossas demos do manual começarem a sair, depois este será um dos primeiros tipos de materiais que poderão ver. Vamos aqui parar a minha partilha. Bom, então, Fernanda, eu já não tenho mais nada a acrescentar. Portanto, deixa umas palavrinhas. Não te esqueças de ligar o micro. Estava desligada. É a palavra mais ouvida nos últimos meses, né? Ligo o micro. Portanto, eu tenho só uma questão a acrescentar, que é os alunos no Tinkercad podem, no Tinkercad e no SketchUp também há várias formas de gravar. Ele gravado no Tinkercad já está, porque nós estamos a trabalhar online. Eles podem exportar o ficheiro em formato de imagem para introduzir depois numa apresentação, num relatório, ou podem exportar o ficheiro em STL, sendo que depois nem todas as impressoras 3D trabalham com STL, depois é preciso às vezes converter para G-code conforme o modelo de impressoras que temos, mas esse é o que exportamos, e depois a seguirá o tratamento conforme a impressora que a escola tem. A modelação 3D, nós estamos associados muito à impressão, mas na realidade muitos dos objetos modelados são para introduzir jogos, né? Jogos, cenários e sprites para jogos, onde é que a modelação é agora, e para a animação e a publicidade, são dos cenários que até agora se usava mais a modelação 3D. Agora, ligamos-lá muito à impressão, mas é a finalidade, o objetivo é aprender a modelar. Já agora, eu até vou aqui mostrar essas opções de exportação que a Fernanda estava a falar, e até em ambas as ferramentas, porque depois ambas permitem fazê-lo. Portanto, temos aqui a possibilidade de exportar o nosso projeto Tinkercad, portanto, aqui para vários formatos de impressão 3D. Também temos uma forma mais simples aqui no enviar para, portanto, aqui simplesmente para guardar como uma imagem, uma imagem simples, uma imagem PNG, no caso do SketchUp. Espera, espera, deixa abastar o outro. Fiz disto. Porque está ali o... Põe lá no exportar. Esse exportar, exato. Este USBG é a forma de exportar para quem começa a ter as máquinas de corta laser, de acrílico, madeira, aquela madeira fininha que se usa muito já nos robôs, é esta, o USBG. Ok. Então, mostrando aqui no SketchUp o equivalente, portanto, temos aqui as possibilidades de exportar, portanto, para PNG, STL, e depois aqui mais alguns formatos, que alguns deles eu não faço a mínima ideia do que são, mas pronto. Estes são os mais... O VJ está... Os mais típicos. Está aqui o VJ também embaixo. O VJ é para... Mandar os objetos 3D para depois podê-los introduzirem no Unity, no GameMaker e nos outros. Já agora, uma coisa que nem eu nem tu nos lembrámos de dizer, portanto, para alterar o nome dos nossos projetos, é só clicar aqui no nome. É igualzinho em ambas. Aqui no caso do SketchUp em particular, nós quando salvamos, portanto, ele obriga-nos a dar o nome, e dizemos especificamente qual é que é depois a pasta do Google Drive onde vamos guardar isto. Ok? Então, é aqui uma pequena diferença. No Tinkercad, simplesmente ele guarda... Ele dá... E pronto. Ele atribuiu o nome logo por defeito muito... Normalmente são muito inspiradores. Sim, sim, sim. São nomes muito inspiradores, brilhado de qualquer coisa, do género, e depois é só clicar no sítio e mudar, exato. É isso mesmo, é isso mesmo. E pronto, assim acaba por ser uma introdução rápida às duas ferramentas, que o nosso objetivo não era também ensinar a usar as duas a 100%, mas terem um contato para ver como é que é o estilo de criação de um projeto, tanto numa ferramenta como noutra, e também como é que é feita a gestão, depois dos projetos dos nossos alunos, quando nós precisarmos de espreitar. Exato. E escolher, poder fazer escolhas, Vera. Exato, exato. Se a gente são os dois, podemos escolher aquilo que achamos que é mais adequado aos alunos. Já agora, o SketchUp, apesar de não ter esta funcionalidade das classes para agrupar os nossos alunos, portanto, é possível dizer aos alunos para guardarem as coisas numa pasta que têm partilhada connosco, numa pasta do Google Drive ou OneDrive, portanto, e nós também acabamos por ter uma forma de aceder mais rapidamente a tudo aquilo que os alunos vão fazendo, mesmo que não partilhem diretamente connosco. Bom, então... Ideias que estamos a terminar, não é? Sim, não havendo muito mais a dizer, pois eventualmente faremos algo deste género, poderemos fazer algo mais específico para criar um passinho, mais passo a passo, um género de um workshop, como já fizemos anteriormente, mas por hoje vamos ficar por aqui. Então, até à próxima e... É um dia deste, é um dia deste. Obrigado.